Conhecer ou se atualizar. A feira de profissões da Igreja Mormon de Jundiaí teve esse objetivo. Bruno e Gerson entenderam bem o recado. Fiquei sabendo que ia ter um palestrante de medicina aqui, que dá aula na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Aí, por estar em época de vestibular, 17 anos, eu resolvi ver o que ele tinha para falar, se era realmente isso que me interessava e tal. Vim para esse evento para apoiar os jovens a participarem disso e também com o intuito de me atualizar e aprender um pouco mais sobre as áreas, as diversas áreas hoje. A feira reuniu profissionais de diversos setores. Palestras marcaram a apresentação de cada área. Nós tivemos palestras de comunicação, palestras na área de direito, na área de medicina, também algo importante, parque tecnológico com José Dimas Gonçalves. Foi algo bem intenso, algo bem bacana. Eu espero que as pessoas possam levar isso adiante. O visitante ainda teve a oportunidade de conhecer os principais cursos ofertados por instituições privadas e públicas na região de Jundiaí. Márcio, do Instituto Federal, destaca a importância do evento. Para trazer conteúdo para os nossos alunos, a maioria que vem nos procurar é para saber sobre os cursos de gestão e negócios, que é os cursos que nós estamos oferecendo. E vários deles têm essas informações que a gente procura passar, além do conteúdo histórico também do Instituto, para a pessoa conhecer melhor a instituição, para conhecer aonde eles estão indo estudar. Obrigado. 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 Obrigado.